Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. É? Tem um gosto meio roxo. Tem um gosto. 2ª plugin. 2ª plugin. 3ª plugin. 3ª plugin. Ou seja, todas as 3ª plugins são mais bloqueadas. the Hover. 5ª pocket. O que é o inimigo? Uma risadinha deve resolver o problema O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Eles não vão gostar nada disso Vamos usar todas as coisas Acabem com eles, Big Muito alto, muito, muito alto Você foi eliminado Invocador saiu do jogo Inimigo enfurecido Conheço esse esquilo de algum lugar Uma risadinha deve resolver o problema Orvalho intrometido Um aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado Neutralizado Você foi eliminado Um aliado foi eliminado Nunca olhe diretamente para uma tulipa Eles não vão gostar nada disso Um aliado foi eliminado Acabem com eles, Big Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Muito, muito alto Um aliado foi eliminado Tchau, tchau. 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 Tchau.